Presidente, eu sou autor de um pedido, de um requerimento, de uma comissão parlamentar de inquérito, aqui na Câmara, para ver exatamente estes assuntos. Já adianto aos deputados que assinei este requerimento, e nele nós fizemos questão de colocar todos os escândalos que foram nominados aqui, inclusive pela Secretaria do TCU, que nominou o que está lá sendo investigado. Então nós colocamos no requerimento todos eles, para que pudéssemos discutir todos. Estão estar no requerimento como está na CPI que eu pedi. A CPI está com 86 assinaturas, eu não consegui ainda 172 assinaturas, mas espero ainda conseguir. Bem porque o Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco, já declarou hoje, após a reunião de líderes, que vai abrir a comissão parlamentar de inquérito no Senado. Então, com certeza, o nosso presidente do FNDE, Marcelo Lopes Fonte, terá que também depor no Senado na condição de CPI, que não é o caso aqui que ele vem como convidado. Mas é bom saber que este assunto é tão grave, que nós teremos uma comissão parlamentar de inquérito no Senado. E não temos na Câmara, julgo eu, equivocadamente, deputado professor Israel também tem um pedido de CPMI, mas eu julgo equivocado que a Câmara nossa não se debruce nesse assunto através de uma comissão parlamentar de inquérito. E eu digo por quê. Há aqui denúncia de negociata de pastores, que é o G. Newton e o Gilmar, que como pastores, eu diria falsos profetas, falsos pastores, entraram no interior do MEC e por lá tinham trânsito livre, não apenas lá, mas até no Palácio, como foi demonstrado em dezenas de vezes que eles foram ao Palácio e se reuniram com ministros dentro do Palácio do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, nós temos sobrepreço de R$ 700 milhões como denúncia de aquisição de ônibus escolares, autorização para escolas fake de em torno de R$ 2 mil, kit robótica e computadores com equipamentos dando lucro até 420%, e um sobrepreço agora, que está também em debate, de R$ 1,5 bilhão na licitação de R$ 10 milhões de mesas e cadeiras para o FNDE. É muita denúncia. Além disso, os recursos do FNDE são 98% de RP9, que talvez explique algum nervosismo aqui neste plenário, porque não é possível um órgão como o FNDE, ele ter políticas públicas, se ele não tem recursos próprios, os recursos têm que adivir daquelas emendas que são implementadas por este ou aquele parlamentar, em geral, isso não é equânime, é, portanto, da base do governo, que vão dizer quais são as obras ou quais os recursos em que políticas serão implementadas, não através de um planejamento do FNDE. Então, isso levou ao FNDE a uma verdadeira confusão, e, portanto, a uma série de denúncias de corrupção que envolvem o FNDE. O caldo de cultura disso é que o MEC se encontra em uma verdadeira bagunça. Nós fizemos outro dia, nesta comissão, um debate sobre o Plano Nacional de Educação, e os índices são terríveis, tanto do ponto de vista de investimento de recursos, de verbas discricionárias, que chegam a quase zero, seja de investimento ou seja de custeio, a não ser naquelas que são obrigatórias e que muitos querem desvincular do orçamento e, por isso, não podemos deixar, mas tanto do ponto de vista do orçamento quanto das metas do Plano Nacional de Educação, por exemplo, Israel, que estão lá embaixo, em todos os quesitos pedagógicos, as metas não são alcançadas. Então, nós vivemos na educação um verdadeiro caos. E as denúncias só se evolumam. O presidente do FNDE já esteve com a gente na CETASP, Comissão de Trabalho e Administração Pública, e, na ocasião, foi também requerimento de meautoria. Naquela época, o ex-ministro Milton Ribeiro ainda não tinha sido preso e o presidente da República ainda colocava a cara no fogo por ele. Vimos depois que ele saiu com a cara esturricada, bastante queimada pelo fogo em que ele se meteu a defender o ex-ministro. Ele ainda não tinha sido preso. Mas não tinham sido presos também os dois pastores e nem assessores do FNDE e do MEC. O senhor Luciano de Freitas Mussi, ex-gerente do projeto da Secretaria Executiva do MEC, recebeu parte daqueles R$ 100 mil, vocês viram a reportagem que o Fantástico fez, onde o empresário fez uma denúncia muito clara de que estes pastores pediram propina para levar o ministro, e o ministro foi a uma determinada cidade e que isso custaria R$ 100 mil através de obras beneficientes. E, usando, portanto, a religião, recolheram R$ 100 mil de propina, aí sim, de propina desses pastores, para que o ministro lá fosse e ele foi. E depois o ministro teve e continuou tendo relações tanto com os pastores e o empresário de novo denunciou isso. Mas, além dos pastores, o empresário denunciou que colocou recursos na conta de Luciano de Freitas Mussi, e gerente de projeto. Não me interrompa, por favor. Eu não permito. Eu não me interrompo. Eu não vou interromper ninguém. Não me interrompo. Já falei o nome do pastor. Deputado está no tempo dele. Genilto Gemara. Eu sou que a generalizar. Eu não tenho direito a fazer isso. O senhor não tem direito de me interromper. Vamos lá. O orador está no tempo dele e deve ser respeitado. E poderá ser rebatido em falas posteriores, que o tempo também será respeitado quando o V. Exª estiver rebatendo. Deputado Rogério Correia. Nomeei várias vezes, pastor Genilto, pastor Gilmar. Ainda falei que são falsos pastores e profetas. Porque não considera isso pastor digno de ser chamado de pastor. Disse isso, inclusive. Ora, mas eles estavam lá como lobistas. E passaram o nome, os pastores, para receber parte dos R$ 100 mil, do senhor Luciano de Freitas Mussi, ex-gerente de projeto da Secretaria de Executividade do MEC. E também deram uma moto para o senhor João Elício Nogueira Terto, assessor de Relação Institucional, lá do FNDE, que inclusive consta que foi indicado pelo presidente Marcelo. Foi indicação de V. Exª. Então, veja bem. Os pastores pediram R$ 100 mil, olha a gravidade disso. E depois pediram que estes, os falsos pastores, Gilmar e Arilton, pediram os recursos e foram, colocaram esses recursos para pessoas que estavam dentro do FNDE. Então, tudo isso se junta. Há dentro do FNDE, evidentemente, um coluio, para não se dizer uma quadrilha, que haja ali dentro. E olha, sinceramente, eu não acho que o ex-ministro Milton Ribeiro tenha ido naquele município lá em São Paulo à toa, sem saber que estes pastores, falsos pastores, preciso nominar de novo Gilmar e Arilton, estavam por dentro do interior do MEC a tramar este processo de corrupção. Isso justifica uma CPI. Nós deveríamos fazê-la aqui. Infelizmente, aqui na Casa, não se faz trabalho de investigação. Aqui dá-se muita atenção às emendas parlamentares, principalmente de RP9. Tudo bem, é da conta de cada um como age no seu mandato. Mas nós não podemos deixar de fazer o papel fiscalizatório. Este caso era necessário uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara. Porque isso envolve vários municípios, várias prefeituras, envolve o FNDE, envolve assessores do FNDE, envolve pessoas que, como pastores ou falsos pastores, estavam por dentro do MEC fazendo tráfico de influência lá dentro, sem serem servidores. Isso é muito grave. E o próprio ministro, o ex-ministro, diz, olha, eu fiz isso e atendo estes pastores em nome do presidente da República. Tem o áudio dele dizendo várias vezes. Eu atendo primeiro os municípios mais carentes, depois os que os pastores Gilmar me pedem, porque assim pediu o presidente da República. Depois, quando foi preso, o Milton Ribeiro, o ex-ministro, ele foi pego também no outro áudio, com a filha dele. Aliás, a filha dele também tem uma negociação de um carro com a filha de um dos pastores, ou o Gilmar, ou o Arildo, um deles, onde eles fizeram a transação de carro. Isso depois do escândalo já estourado, mostrando uma relação promíscua entre o pastor, os pastores, desses dois pastores, e também o próprio ex-ministro. Mas, além disso, ele foi pego num grampo com a própria filha, o ex-ministro, dizendo que teria recebido do presidente da República um telefonema onde o presidente teria tido um pressentimento de que a Polícia Federal iria agir neste caso. Também é muito grave o presidente da República ter pressentimento, se é que teve. Nós vamos ter que, na CPI, ver isso, fazer uma careação entre o ex-ministro, a filha dele, e o próprio presidente da República. Se o presidente alertou a ele, seja por pressentimento ou o que foi, que a Polícia Federal estava com o caso, como disse o delegado da Polícia Federal. Vamos defender o papel do delegado da Polícia Federal e das forças de segurança que fazem o seu papel. Indignado, o delegado da Polícia Federal disse que foi, o seu trabalho, ele foi maculado pela presença de quem denunciou o fato secreto que a Polícia Federal fazia. e há suspeita, nós já convocamos para vir aqui, do ministro da Justiça, que estaria com o presidente no dia em que o pastor recebeu, desculpe, o ex-ministro recebeu esse telefonema e ele conta isso para a sua filha. Presidente Kim, olha que emaranhado de coisas. Ainda bem que o Senado vai abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito. E o presidente da República teve que confessar que no governo dele, agora, ele não disse que não tem mais corrupção. Ele teve que se atentar ao fato, aos fatos, e disse que agora pipocam casos de corrupção. Essa é uma pipoca daquelas grandes. Deu um estouro enorme. E, felizmente, hoje, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que vai abrir a Comissão Parlamentar Inquérito. Sigilos serão quebrados, Marcelo, com toda certeza.